E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Rimas Flow HD rapaziada Bora reagir a várias batalhas absurdas e fatalities épicos no beat rapaziada E eu sei que vocês vão gostar muito de verdade rapaziada Então é o seguinte, bora lá reagir E eu agradeço cada um de vocês de coração sempre pelo apoio e sempre pelo carinho rapaziada Então só bora né, porque eu já tô fazendo hora demais né rapaziada Calma aí, só bora Peraí, peraí, pronto E mais de 3, 2, 1, e mais Não vai arrumar nada pra mim, você é um trouxa Tá ligado não, mas que você fica nas coxa Depois dessa batalha você vai sair com a cara roxa Manda punch e vai dar sim, mas contra mim te falta força Com certeza eu tô sabendo, você não faz RAP E o Pedro vem da Norte, ele é pronto pra te bater Zona Norte de São Paulo, tu acabou de conhecer Maneiro, maneiro Eu sei que você é bom, que você é um oponente forte Mas se vir rimar comigo e você vir que eu tá com a sorte Você vai conhecer o canino do monstro da Zona Norte Pra dar maçã no Detroit, bora ver o Breno, só bora, só bora 3, 2, 1, rima Calma, 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 calma Da Zona Norte, você sabe, eu também vim Mas calma, porque é minha rima aqui Eu faço você de chacota Ai, eu sou o prado, eu sou o monstrão Você pra mim é o rão, pt-dão, pt-irmão do gato de bota Sai louco, cara Eu sou o prado, eu sou o prado, eu sou o prado Mas calma, eu sou o prado, agora eu vou te assassinar Você é o teto, você é o chão, você é tudo na rima Hoje você é só o chão, por isso que eu vou pisar em cima Nossa, eu vou me ver com a rima Falou até do mundo que faço improvisação Mas sabe por que eu vou improvisando? É claro que não é o suficiente pra te levantar nem 10 anos, malhando Mas assim também Tá ligado, nega, agora eu mando bem Só que sem maldade Você não representa essa cultura Satisfação, quadro, ele é do Pix, mas faltou o jogo de cintura Baneiro, né, mano, né E mais um, três, dois, um A vida não é resort Essa é a contagem regressiva que a plateia faz Pois sabem que vem sua morte Você não tá entendendo o que aconteceu Mano, isso você não compreendeu De tanto falar que os outros estão no bolso Hoje você acaba parando no meu, cara E é bate e volta, tá? Começou bem, só bora Vai me guardar no bolso, ó Olha que ridículo Mas aonde que você vai guardar minhas rimas, minhas inteligências, meu dente e meu chito? Essa é louca Ei, não adianta reclamar não, ô arrombado Você tá sendo ruim? Faz assim Manda o Pix pro jurado Jamais vou te explicar Se não gostar do voto do jurado Eles tão ali, é só desafiar Por isso agora, meu mano, isso não me convém Manda o Polen Quis gargurar no meu bolso a sua postura É uma pena que você não tem Tá ligado, cuzão? Eu desafio é jurado Desafio de novo depois do ser amassado Pode me olhar com essa cara de deboche Bato em você Bato pra o M Bato pra o O Bato do Orochi Bato, bota Agora eu entendi, mano Bato 3, 2, 1 Ele ficou todo desesperado Agora me fala o que adianta Ele não tá entendendo o meu mano Pra caso você se adianta Eu sou do tipo que come quieto Por isso que almoça e janta Leva uma tua Lumos O olhado aí, olha para o Orochi Que o ovo dele está parado na tua garganta N disparei Caramba, isso é louco, monstro de raiz. Rima de drogas. Constrói, carai, só suporte não. Eu também não sou suporte, cuzão. O nome disso é freestyle. Eu chego lá pidando e te mostrando cada detalhe. Sabe, meu mano, que o nome disso é freestyle. Eu não tenho rimas de suporte, eu tenho título com postline. Viram que não adiantou nada, por isso que ele não avança. Ele não entende de nada e não é isso inteligente. Ele só se cresce como homem, se tiver na frente de criança. O cara do 10 anos de corre, tá vendando na minha frente. Só rim, maldecoada. Você é meu saco de bocada. Você sabe, eu sou da tropa do Leléu. Mante criança e topo é o mais do que o Samuel. Mais que o Samuel. Essa porra agora quando eu começar a mandar meu fim. Você é pelo mesmo que ia me matar. Só que não vai conseguir, pois agora eu te mostro. Você pode ser o puto de pares ou burica MC. É, mesmo ganhando é o perdido. Não imita ninguém, dá só a Lili. Então seja Lili, mas mesmo assim eu sou referência. Pra vários eu crio tendência. Mas seu verso pra mim foi de otário. Teve falar de relacionamento várias vidas. Mas minha irmã que é eterna falou que eu tenho frio. O frio da minha barriga nem chega perto das suas pernas. Não tá entendendo o segredo, ele é otário. Como assim, ele tá gritando, pensa, rima, ele não entregou, só caguejou pra caralho. Você não tá entendendo. Fistali ainda é informação. Não é só fazer sonofastia. Essa porra aqui é criação. Ah, essa porra aqui é criação. Rima improvisada. Meu freestyle é falar coisa séria. Falando da minha ex-namorada. Eu não preciso disso, abaixar o meu nível, esse é seu limite. Você fala de relacionamento no passado, relacionamento que eu tenho é só cupid. Galera, você acha legal? Fala que não precisa disso, mas já levou. Batalha pro pessoal, essa que é a diferença. Por isso que você é sua hipocrisia. Você paga mesmo de influenciador, só que é aquele que só desinfluencia. Então eu sou influencer, sou um desinfluencer. Aquele que não tá de hip hop, mas que te dá choque igualzinho a taser. Então nessa você vai ter que entender. Sabe que eu já mando agora que você tem limite. Você não falou que eu só guimo no Detroit influencer. Fiz um tutorial em todos os beats. Eu sou doente, eu sou doente, eu sou doente. Eu sou doente, eu sou doente, eu sou doente, eu sou doente. Mas eu não vou dar uma coisa, eu sou doente. Essa que é a diferença. Sou jogador e eu sou do milênio. Eu vou rimando, botando o meu tudo. Devo se eles não fazer silêncio. É, demorou. Só que é que seu verso foi menos. É difícil eles fazerem silêncio. Depois da puta e foda do Breno. É fácil. Hoje eu quis em você. Você entendeu que eu sou sagaz. Essa seletiva você perdeu. Mas pelo menos você já sabe no que não erra mais. Eu sei que tem coisas que não tem mais como debater. É o melhor do RJ contra o melhor de SP. Mas é que eu sou peixe grande. Eu só segui o cardume. JP, hoje eu te amasso como de costume. Como de costume. Não como de costume. Cruzar o aumento nível. Não somente o volume. É o melhor de SP. Pra mim ser idiota. Que ironia. O mano de São Paulo é o melhor do RJ. Vem, eu não tô vendo aqui na minha frente. Porque eu já esperava até outro oponente. Espera. O JP até pode tá no hype. Mas quem trouxe o nacional não foi você. Foi o Big Mike. Foi o Big Mike. Ele é meu parceiro. E ele tá por Mike. Ele é meu irmão. E ele tá firme forte. Quem trouxe o nacional não foi você. Foi o Orochi. O Orochi. O Orochi. Ourochi. Mas quem falou. Que era o melhor do meu estado. Você falou que era. Pra mim você é o frustrado. Lembra todo passado. Que eu fui lá pra te amarrar. O mano que é do RJ. Fica em primeiro lugar. Quem falou que eu sou o melhor do estado Cusão, ainda vejo que tá gravado Esse porra é um sujo falando do mal lavado Não, não é isso Cusão, não sujo é um mal lavado Lava a boca com tabão Pra mim não sou otário, JP apanhou pro Nel Contra esse Covid eu recomendo álcool em gel Cusão, serei, comendo álcool em gel Não quero o seu, esse ano eu vou atrás do troféu Entendeu? Não quero só o prêmio do Nel Hoje eu vim disposto a levar a terra pro céu E apenas falam, rapaziada Se eu sou o cara, cara na batalha do tanque Lava, rouba, suja Esse cara tá na minha frente, mas eu perdi o mano Espero que fuja, passo o voo Que é bom forçar, gás Se eu der um chute, luta com dorado Chão, estou pronto a boca, ele não troquia mais RECOBRADA CK, OH Você quer falar do tanque, mas você nunca ganhou RETARDADO Do nada fala Ah, meu Deus Ele tá com vontade de cagar Sem vontade, eu tô improvisando Eu tava com vontade de cagar, caguei Olha a minha boca que rimando O que é queilar? Essa jima, sabe quem é boa? Improvisada Nessa bosta eu dou descarga De uma coletiva, sua mente privada É a sua mente Eu faço de uma boteia Nasceu você três irmão O Word nasceu de uma diarreia E você tá ligado Eu vou rimando Esse é o procede Me chamou de bosta A sua bosta tá rimando mais do que você Não, 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 não Ele fala de diarreia Mas rimando já causa o seu fim Boca pangeia, é diarreia Canho de você, tô em dia ruim E mesmo assim Eu vou ser sangue, mas que é doido Cê tá tomando, mandou uma pantiline Mano, calma, faz direito Agora você sabe que cê tá rimando com dignidade Eu tô em um dia ruim Agora você me conta uma novidade Aí, cê tá ligado, nego, mano, fazendo um freestyle Eu tinha em pacote em brulho Agora eu vou mandar pra casa Os queridinhos de Guarulhos Sim, vai mandar Cama que eu já rimo agora, você vacilão Vai mandar pra casa, só que é, depois da final Vou te botar pra minha casa com a folhinha de campeão Caralho, meu amigo, assim Sem maldade você se atrapalha Quando eu rimo, matou na batalha Faz a fila um trevo de folha Que eu me atrevo a matar sua falha Ele acha que vai com a folhinha do campeão Esse mané Já tô vendo sua mãe te acordando Brinos, acorda, é hora do café Você tá ligado, meu irmão Que eu vou fazer um freestyle Esse que é guapo, pelo Acorda nos seus sonhos Na sua frente, tá seu pesadelo Mano, só batalha E absurdo que eu acabei de mostrar aqui Para vocês, apesar Então, bora falar das batalhas Bora, 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 bora Pera aí Ó, a primeira batalha foi Prado vs Bredos O Prado rimou muito no Detroit Mas pra mim, rapaziada Deu Brenos, Brenos superior Segunda batalha, o Guri vs Johnny Pra mim deu Guri, mas o Johnny rimou muito Terceira batalha, Brenos vs Lully Pra mim deu Brenos JP vs Neo Pra mim deu JP E Mike vs Brenos Pra mim deu Brenos, rapaziada Então, essa é a minha opinião Agradeço cada um de vocês Pelo apoio, pelo carinho Tamo junto, é nóis Falou Tchau 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 Tchau